Na Praça de São Pedro, no Vaticano, e antes do segundo atentado no Egito, o Papa Francisco condenava o ocorrido em tanta. Na celebração litúrgica tradicional do Domingo de Ramos, que dá início aos ritos da Semana Santa, o líder máximo da Igreja Católica pediu a Deus que converta o coração das pessoas que semeiam o terror, a violência e a morte. Francisco prestou condolências às famílias das vítimas, aos feridos e aos egípcios, acrescentando que eles fazem parte das suas orações. Ao meu querido irmão Sua Santidade, o Papa Tawadros II, à Igreja Copta e a toda a querida nação egípcia, exprimo as minhas mais profundas condolências, rezo pelos mortos e feridos, e estou próximo em espírito das suas famílias e de toda a comunidade. O Papa Francisco, que pediu também a conversão dos corações dos que fabricam e traficam armas, estreia-se no Médio Oriente no final de abril, numa viagem ao Egito.